Estou gostando muito aqui do Campus Party, primeiro dia que eu venho, já andei lá com a pessoa inferior, adorei a questão de robótica, a questão de tecnologia é impressionante. Estou achando que é um evento que está revolucionando o Brasil, com a primeira vez aqui, espero que tenha muitos outros, e eu estou adorando.